Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês que a backing vocal de Neville Novaes, que tinha entrado recentemente, saiu da banda. Isso mesmo, aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, eu também gostaria de fazer um agradecimento aí o cara que fez essa vinheta pra mim, o tecladista velho aí, juro beba, isso mesmo, juro beba, aquele abraço negão, tamo junto. Pois é rapaziada, recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo falando quem era as novas back vocais de Neville Novaes, que era Cassandra e Niela. Eu trouxe esse vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o vídeo no final desse pra vocês passarem lá e poder assistir. Só que o que acontece é que Niela manda durante um mês, isso mesmo, eu não sei o que foi que aconteceu de fato, ela deixou uma nota explicando o porquê ela já saiu da banda e eu vou deixar essa nota aqui pra vocês. E ele também apresentou sua nova back vocal, mas antes de ouvir o vídeo dela, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações, porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a uma rocha e a rochadeira. E me seguisse lá no meu Instagram, Emerson Easley, lá você fica por dentro de todos os lançamentos e fica também sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. O meu Instagram está aparecendo aqui na telinha. Então vamos lá ao vídeo da Niela falando o porquê ela saiu da banda de Vilnovais. Boa tarde gente, tudo bom? Algumas pessoas vieram me perguntar o porquê que eu saí da banda. Não é que eu saí da banda, é que quando Cassandra veio me chamar, eu aceitei e falei a ela que eu iria ficar, até que ela encontrasse a outra pessoa num período de um mês. E assim aconteceu, né? E eu agradeço a oportunidade. E até o próprio Devinho me perguntou porquê que eu não iria ficar. E eu respondi pra ele que é porque eu sou casada, é um pouco chato você estar viajando todo final de semana. Agradeço também ao pessoal da banda lá que me acolheram muito bem, com todo o respeito, com todo o carinho. E são pessoas bacanas, legais. Agradeço também ao fã clube por ter me acolhido. Isso. Um grande abraço. E muito obrigada pela oportunidade, mana. E eu também tenho o meu empreendimento, que eu toco no final de semana. Tenho outros planos. Pois é, rapaziada. Ela explicou aí sua saída da banda. E agora, Devinho apresentou sua nova beck, que se chama Renatinha. Isso mesmo. Vou deixar uma foto dela aqui pra vocês poderem ver. Ela agora é a nova beck vocal de Devinho, junto com a Cassandra. Isso mesmo. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa notícia. E eu vou estar aqui acompanhando com vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Foi só pra esclarecer isso a vocês. E até o próximo vídeo.